Fala meus queridos amigos, como estão vocês? Cês tão bão né? Tava com saudade de vocês, tem tanto tempo que a gente não se vê né? Então pro vídeo de hoje eu escolhi pra gente falar um pouco de uma série que todo mundo amou Então todo mundo viu uma vez na vida Que agora Power Rangers tá voltando, tá estreando um filme novo no cinema né? Inclusive eu prometo pra vocês que eu vou ver o filme na estreia E no sábado vou lançar um vídeo fazendo aquela análise de como foi o filme Como é que é a cara dele em relação ao filme antigo, cê lembra? Que passava bastante na sessão da tarde Então hoje eu vou lembrar vocês dos Megazords mais sensacionais, mais crocantes E nós vamos falar um pouquinho da história, o que aconteceu, algumas curiosidades né? Então vambora! Não pera aí, vambora hoje não, porque hoje é hora de morfar! Hoje a gente não vai fazer em ordem de importância, de gosto, de nada Vou fazer de um jeito que vai seguir a história Pra você saber melhor onde que tá cada coisa né? Então o quinto Megazord que nós vamos lembrar é do Dino Megazord Não é qualquer Megazord, é o Megazord, o primeiro Megazord Então esse aí foi o Megazord da edição clássica né? Que é do Mighty Morphin Power Rangers Que foi a primeira temporada E pra você que não sabe né? Power Rangers nada mais é do que uma cópia do Super Sentai Que é a versão original e japonesa do Power Rangers né? Power Rangers mesmo é a versão americana Que foi feita pela Saban Pois é, mas qual que é a história desse Megazord? É a primeira história de todas né gente? Não sei se vocês se lembram O que acontece? Tava lá a Rita Repulsa né? Dormindo na lua dela Que o Zordon aprisionou ela 10 mil anos antes Daí a dupla de astronautas foi lá cavulcar na lua né? E acharam a Rita, liberaram a porra toda Não sei se na verdade é legal falar isso Porque pode ficar parecendo um filme para adultos né? Só que quando um vilão é libertado A primeira coisa que ele quer fazer é dominar a Terra Tem todos os planetas do Sistema Solar mas eu não sei o que que eles veem na Terra né? A gente até não vê muita coisa que a gente tá destruindo tudo Então o que que ela faz? Ela monta a basezinha dela lá né? O palácio, monta os ajudantes dela e começa a fazer boneco de massa Pra dominar tudo Só que o Zordon né? Fica lá flutuando e fala assim Aqui não, na Terra não Você não vai fazer isso aqui não Bagunça na minha casa não Ele pede pro Alfa convocar 5 jovens com garra Não os jovens que já são 5 que vestem cada um com a cor dos Power Rangers Que eles vão ser entendeu? Com garra Eles por acaso eles estavam de vermelho, amarelo, azul Com a coisa do destino E desde então eles começam a combater o mal e tudo mais né? Basicamente essa aí é a história da primeira temporada O Megazord gente que é tão bonito que a gente espera que no filme esteja pelo menos parecida com aquilo né? Olha pra esse Megazord e fala que ele não tem aquele cheirinho de infância nas engrenagens ali Se você cortar um fio dele não vai vazar óleo Vai vazar Nesquik Você lembra de Nesquik gente? Meu Deus como eu tenho saudade de... Ainda tem Nesquik? Nestlé, se tiver Nesquik manda pra mim Mas vamos passar agora porque tem muitos Megazords pra gente lembrar Gente o quarto lugar agora... Assim, eu estou em love, eu sempre fui em love com esse Megazord e eu acho que você também Eu vou fazer um teste com você pra saber se você lembra mesmo de Power Rangers, se você conhece, se você gostava Vou fazer que nem colé a música hein? Vou te dar as notas e você vai ter que adivinhar de quem nós vamos falar agora Que Megazord mais foda? Você lembra né? Dragonzord saindo da água com a flautinha Ah meu Deus, nossa senhora Mas isso era bom demais Eu fico até arrepiado Gente, o Dragonzord era muito foda Mas por quê? Porque ele é o Megazord mal da série Entendeu? Que ele pertencia ao Tommy que era o Ranger Verde Que eu acho que o Tommy é praticamente o paralelo ao Ike Só que do Power Rangers, entendeu? Ele é o fodão, o mauzão, tal, descolado Mas como é que o Dragonzord apareceu na série? Olha só, num determinado momento da primeira temporada A Rita percebeu né? Que aqueles bolsos fodidos dela não iam derrotar ninguém Aí o que ela pensou? Ah já sei, eu vou fazer o meu próprio Ranger Na verdade foi uma das ideias mais inteligentes que algum vilão já teve em qualquer série né? Daí o que ela fez? Ela escolheu o Tommy Daí o trabalho dele era destruir os Power Rangers né? Atrapalhar tudo, aparecer lá e lutar com todo mundo E por acaso ela sabia que tinha um Zord adormecido debaixo da água lá no oceano E ela falou assim, ó Tommy, é só você tocar a sua flautinha, entendeu? Que vai aparecer o Dragonzord Aí você vai poder lutar contra o Zord dos Rangers No mundo direito, o episódio de estreia é uma luta entre um Dragonzord e o Tiranossauro Rex O que uma criança quer mais da vida do que isso né? Tipo assim, é praticamente a realização de um sonho Então assim, o Dragonzord é a infância O Dragonzord dói aqui no miocard Eu nem sei o que é miocard Eu sei que é no coração, mas não sei onde que dói Talvez seja melhor eu sair daqui e procurar um médico né? E tem outra coisa, se você quiser lembrar disso antes que você ver o filme ou depois que você ver o filme Tem um jogo do Super Nintendo que é a Batalha dos Zordes Então eu vou deixar o link aqui embaixo com o nome Eu não lembro o nome do jogo, mas eu acho que é Mighty Morphin Battle Rangers Rangers de França, UFC Rangers Vale a pena, eu passei horas com o bolho no dedo só por causa desse Power Rangers Ó, o nosso terceiro lugar de hoje é a continuação Que apareceu na segunda temporada do Mighty Morphin Power Rangers Eu não sei se você sabe, mas o Mighty Morphin Power Rangers de verdade foi até a terceira temporada Por que aconteceu isso? Porque eles achavam que ia ser bom uma continuação da temporada passada A história fazer sentido E o Mighty Morphin Power Rangers tinha a história diferente do Super Sentai A partir do Power Rangers Zell, que eu vou falar mais pra frente né É que ele começou a acompanhar a história do Japão Que assim, todo ano que lançava uma no Japão, lançava uma nos Estados Unidos Mas na segunda temporada, é assim, conseguiu uma façanha Que ia fazer um Zord mais doido do que o Dragon Zord É o Mega Thunder Zord, gente Que Mega Zord Delicioso Aquele detalhe dourado no peito, aquela espada Nossa, mas é... A hora que eu vi aquilo, quando eu era pequeno, eu endoidei Ficou muito foda E tem ele lá no jogo do Super Nintendo que eu tô falando Eu só jogava com ele, porque eu achava ele muito bom Pois é, mas como que nós chegamos no Thunder Zord? Como é que ele apareceu na série? Ó, na primeira temporada, a vilã da história era a Rita Repulsa, né? Mas no primeiro episódio da segunda temporada, aparece o Lord Zedd Você lembra dele? Que era aquele cara bombado sem pele, que era só a carne assim É, você deve lembrar, até porque ele apareceu no primeiro filme dos Power Rangers também Na verdade, era ele que tinha encomendado a Rita Repulsa pra dominar a Terra Mas como ela não conseguiu, né? Ele chegou lá na navizinha dele e falou assim Ah, não, pra você é muito incompetente, hein, Moisés? Você não consegue Não consegue, né? Daí ele encolheu a Rita, aprisionou num potinho e mandou pro exame de fezes Pra saber se aquela merda tava certa mesmo Porque ela não conseguiu fazer nada, né? Daí ele falou assim Gente, calma, porque eu vou destruir os Power Rangers Só que realmente ele ia destruir os Power Rangers Porque ele fez bonecos de massa mais fortes Monstros mais fortes E o Zordon ficou coçando a cabeça, assim Ele só não coçou a cabeça porque ele não tem braços, né? Ele só flutuou Ele flutuou pensativamente, assim Falou, hum Só que daí o Zordon e o Alpha falam assim Não, não, senhor Porque nós sabemos fazer Megazordes melhores Então, vou mandar pro Pip My Ride, entendeu? Ele vai instalar um LCD Uma roda de liga leve, entendeu? Um sonzão, um surround Pra você ficar passando e acionando os alarmes de todo mundo na rua Que é uma coisa que tava faltando nos primeiros Hordes E depois, na hora que os Rangers mais precisam Aparecem aqueles lá Aqueles Hordes sinistros E agora não são mais os Hordes dinossauros, entendeu? Eles são as criaturas místicas Vamos ver se eu lembro de todos Porque toda hora eu esqueço Tem o dragão vermelho Nossa, esse dragão Tinha um boneco dele O Vitor tinha Que boneco Era um dragão daquele chinês, sabe? Que saia andando assim, voando Nossa, que coisa bonita Ele sozinho transformava num Zord de batalha E todos os outros transformavam em cima dele Assim, eu juntando e tal E fica, nossa Por favor, filme Faça isso Faça alguma coisa próxima disso Daí o Ranger Preto ficou com o Leão A Ranger Amarela com o Grifo O Azul com o Unicórnio O Rosa que ficou com a Águia E mais tarde Apareceu o Ranger Branco Que apareceu assim, flutuando ali Todo fodão E ele ficou com o Tigre Branco Gente, aquele Tigre Branco também Merecia um lugarzinho no pódio Mas eu não vou falar dele Porque, né, assim Já falei da segunda Eu vou dar chance pra umas temporadas Mais pra frente Ah, e tem uma curiosidade Que eu queria falar com vocês Que na verdade é um desabafo Que eu queria contar pra vocês Eu vou até me ajeitar aqui na cadeira Isso vai parecer um pouco estranho Mas eu tenho que contar pra vocês Porque essa câmera serve pra isso, né? Você lembra do Alpha, né? O Alpha era aquele robôzinho lá Que era só Ai, 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 ai Eu tava ouvindo o Power Rangers de novo E notei agora que eu sou grande, né? Que eu sou um homem formado e tudo mais Tava olhando o Alpha assim Eu falei assim, esse Alpha Vocês notaram que o Alpha tem umas curvinhas? O Alpha é meio violãozinho assim Aquela armadurinha, aquele jeito pequenininho Eu nunca tinha percebido não Mas eu chuto que o Alpha é mulher Mas aí eu fui olhar na internet E o Alpha é mulher Já foram quatro atrizes que interpretaram o Alpha Pode falar, gente Se você teve aquele assim Aquela quedzinha pelo Alpha, entendeu? Você falou assim Ah, até que é um robôzinho jeitoso, né? Você pode ficar tranquilo Então pode ficar de boa Que você tá liberado Vamos pro próximo agora Deixando de lado o assunto de Amor por robôs platônicos Então, essa terceira temporada Ela é uma explicação do filme Você lembra do Power Rangers Que lançou lá em 1900 Acho que é 95, mas não tenho certeza Em que os Power Rangers perdem os poderes E vão lá pra um planeta distante Achar novos poderes Assim, o poder ninja Só que na série foi um pouco diferente Porque eles não vão pra outro planeta Eles não acham uma mulher lá Que dá os poderes pra ele Nessa temporada Os Power Rangers vão pro deserto E encontram o ninja Que é o ninja azul Que libera pra eles aquelas roupinhas ninja E também os Megazordes ninja Que são a garça, que é a rosa O macaco, que é o vermelho O preto, que é o sapo O azul, que é o lobo E o amarelo, que é o urso E o ranger branco fica com um falcão Vou te falar que assim O Megazord dessa temporada Eu acho assim, bem bosta Ele é aquele Parece que tem um capelo na cabeça Um triângulo Parece aquele cabelo meio estranho Eu não sei Mas No meio da série Acontece uma coisa Que tem um novo Megazord Que esse Megazord Só queria falar Que ele é muito forte No jogo do Super Nintendo Que eu tô falando Que é o Shogun Megazord Esse Shogun Megazord Ele impõe respeito Ele é o rapaz de respeito O que que acontece? O Lord Zed pensa assim Eu fiquei sabendo As bocas miúdas me disseram Eu vi no boteco Que tem os Megazords perdidos Antigos Que eles são muito fortes Entendeu? Então a gente podia fazer o seguinte A gente fez aquele negócio Com o Ranger Verde lá Roubou o Megazord Vamos fazer isso de novo E são 5 Megazords Nem o Zordon Nem os Rangers Sabiam disso Daí a equipe dele vai lá Procura e acha os Megazords E no final das contas Ele consegue energizar os Zords E fala que se os Power Rangers Não pilotarem os Zords Pra ele Ele vai matar a Kimberley A Ranger Rosa vai pro saco E é isso que acontece Agora em vez de uns animais Na verdade São os animais Só que todos Os Rangers Têm um Megazord Que são humanoides Como são os guerreiros ninja E aí fica legal Porque eu acho que eles viram A burrada que eles fizeram Lá no início Com aquele Megazord Meitor E tal Só que tem uma curiosidade Que eu não tinha percebido ainda Mas eu fui ver tudo de novo E eu lembrei Mais pra frente lá Teve um episódio Em que os Power Rangers Encontram as tartarugas ninja Você lembra disso? Que é tipo assim Só que não foi a única vez Que eles encontraram Alguém famoso Porque nos três primeiros episódios Da terceira temporada Os Power Rangers Encontram o Masked Rider Você sabe quem que é o Masked Rider? Se você já viu a manchete Você sabe muito bem Que é o Kamerider Black RX Tem o bonequinho dele até hoje Ele tá todo melado, né? Ele tá melado Porque derreteu Tá na caixa lá Não é o mesmo esquema Do robô Do... Né? Do Alpha Não Não é por esse motivo Bom, mas agora então Vamos pro nosso primeiro lugar De hoje Que é a primeira versão Em que não fica com as roupas clássicas Mudam um pouco O formato É o começo do fim, né? Pra falar a verdade É isso Porque os Power Rangers Primeiro eram da Saba Mas depois eles passavam Pra mão da Disney Aí que começou Esses Mega Super Power Forces Esses trem Que eu não gostei muito Eu prefiro ficar mais No clássico ali Anos 90 O Megazote Que a gente vai falar agora É do Power Rangers Zell Que é a quarta temporada Dos Power Rangers Quatro mais ou menos, né? Porque antes disso Teve uma temporada Bônus Que a gente pode falar Que chama Mighty Morphin Alien Rangers Você já ouviu falar nessa série? Depois você dá uma procurada Mas resumindo Vamos voltar pro foco Depois a gente fala dos aliens O que aconteceu? No último episódio Da terceira temporada Dos Power Rangers Eles mostraram Que o centro de comando Ia explodir Só que na temporada passada Os Rangers tiveram Que reunir o Cristal Zell Porque eles tinham perdido Os poderes E o Cristal Zell Ia poder dar poderes Maiores pra eles Aí quando eles estavam chorando Ah meu Deus Os Ordon Aquela cabeça flutuante Ele era tão vivo Ele era tão vívido Apesar de eles só ficaram No jar flutuando Aí eles caem no buraco E veem que o centro de comando Tem um subterrâneo Então tinha o plano B Eles não ficaram ali A merced das explosões Aí lá eles ganharam os poderes Viraram os Power Rangers Zell E aí eles descobriram Que a Rita E o Lord Zed Fugiram de lá Eles não eram mais os inimigos E quem apareceu? O tal do Rei Máquina Que diz que era muito mais forte Que eles Muito mais perigoso E assim Até que o Megazord Do Zell mesmo Assim o clássico Não é muito Ah essas coisas Mas tem uma formação Que chegou Depois que chegou O sexto Ranger Que é o Ranger Dourado Ficou de foda Porque o que que era O Zord dele? O Zord dele era Simplesmente uma pirâmide Gigante Entendeu? Um poder antigo lá Tipo Antigos espíritos do mal Então o que que ele fazia? Era uma pirâmide Entendeu? Que levantava Punha todos os Zords Dentro E ficava um Letronix gigante Assim Um bicho gigante Gigantesco E quando ele não Transformava num robô Propriamente dito Ele fazia praticamente Era um robô Carro alegórico Entendeu? Aparecia um tanto De robô Ficava em cima dele lá E só Passava no sambódromo Entendeu? E os bonecos de massa Iam pro saco Assim Não era aquele exemplo De mobilidade Entendeu? Mas a abertura Desse Mega Zord A montagem dele A coisa mais épica Eu achava muito doido E o engraçado É que eu achei Um brinquedo dele Na internet Com uma planilha Assim Real De como funcionaria Esse robô Entendeu? Então mostra Onde que os Zords Se encaixam Gente Quem fez esse boneco Teve um trabalhinho Danado Ah gente Fala que não é bom Falar de Power Rangers Dá aquele arrepiozinho Aquele quentinho no coração É tão clássico Então não esquece Nós temos compromisso Eu e você Sábado Nós estamos marcados Porque eu vou lançar Um vídeo novo 9 e meia da manhã Então você me espera lá Então vou falar Do filme velho Do filme novo Dos Power Rangers Fazer Dar aquele veredito Se você deve ir Ou não Porque eu não vou te dar Dica pra você gastar Dinheiro à toa Porque o cinema tá caro Então tem que ser assertivo Ah e uma coisa Não esquece De me seguir Nas redes sociais O Instagram A gente tá bombando Tô postando Tanto de coisa lá As coisas que eu acho Na rua Umas nostalgias Da vida Então entra lá Que tá muito legal Vai me seguindo Nos stories Vai acompanhando Você vai acompanhar Os bastidores Do Nerd Show Ah e eu tenho Uma notícia ótima Pra você Que entrou na loja E seu tamanho Tinha acabado Porque voou A camisa foi embora Estoques renovados Look Joy Soi Tu papá Então entra lá Na loja www.nerdshow.com.br Barra loja Tá Vou aparecer com o link Aqui em cima Clica aqui Que você cai lá direto Compra que você vai Me ajudar a dominar O mundo Porque as pessoas Precisa de um uniforme Quando elas são dominadas Então Né E quero pedir um negócio Pra você Vê esse vídeo Aqui da semana passada E me fala O que você gostou Você gostou Ou não gostou Comenta aí embaixo Tá E não esquece Nerd Show toda Terça-feira Às nove e meia Da manhã Tá Não precisa de notificação Pode vir que tem Bom Vou ficando por aqui Mas no sábado Eu volto com mais um vídeo Quentinho Fresquinho Crocante Pra vocês Então Adeus E aí Até mais